Toma cuidado, é campo minado Tem muita mira pro médico adrador Bum, 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 bum Os cara vibrado no movimento Do bum, 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 sincronizado Bum, 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 bum Tudo que eu quero é viver Mais dias com você E acordar e ter você por perto Tudo que eu preciso é só nós dois Igual feijão pra arroz Se misturar pra sempre vai dar certo E se quiser falar comigo Vou fingir que nem conheço Vai tomar tequila com desprezo E vai tomar tequila com desprezo Não adianta me ligar Por favor não se humilha E vai tomar desprezo com tequila E vai tomar desprezo com tequila Ei, 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 ei